Música O Parlamento Nacional, o governo Fong Mai, tem que ralo a auditoria para o fundo do Covid-19. Deputada bancária SINRT, Carmelita Caetano Monisa Teten, o governo Fong Mai precisa ralo a auditoria específica para o fundo do Covid-19, como o subsídio refere para a equipa da linha frente de SIRAM. Além de, deputada bancária SINRT, Maria Barreto, informa, o governo precisa ter atenção para a equipa da linha frente e do município de Covalima, mas durante a SINRT, o governo Fong Mai, tem que ralo a auditoria específica para o fundo do Covid-19. O município de Covalima, o governo Fong Mai, tem que ralo a auditoria específica para o fundo do Covid-19. O governo Fong Mai, tem que ralo a auditoria específica para o fundo do Covid-19. Mas, em que em que o governo Fong Mai, tem que ralo a auditoria específica para o fundo do Covid-19. O governo Fong Mai, tem que ralo a auditoria específica de SINRT, que, em que o governo Fong Mai, tem que ralo a auditoria específica para o fundo do Covid-19. Há preocupação, ministro do assunto parlamentar na comunicação social, Francisco Zerónimo, explica que há tempo que o governo se resolve o problema legal. Há preocupação, ministro do assunto parlamentar na comunicação social, Francisco Zerónimo, explica que há tempo que o governo se resolve o problema legal. Há preocupação, ministro do assunto parlamentar na comunicação social, Francisco Zerónimo, explica que há tempo que o governo se resolve o problema legal.